Pessoal, graça e paz, siga o nosso Instagram, certo? Nesse Instagram eu estou postando vídeos curtos e pensamentos diários. É uma conta relativamente nova, mas já tem bastante conteúdo. Eu vou deixar o link do nosso Instagram aqui na descrição desse vídeo e nos comentários, conto com você e mais essa, certo? Faça parte do nosso curso de Teologia Biblista, 100% online. Não precisa ter computador para fazer esse curso, você pode fazer ele inteiro pelo celular. E a nova turma vai começar no dia 17 de agosto desse ano de 2021. Os detalhes para você fazer sua matrícula, o passo a passo, enfim, tudo na descrição desse vídeo entre em contato, tá bom? Olha, é claro que Deus ama o pecador, porém não ama o pecado. Eu sei que é bonito dizer Deus odeia o pecado e odeia o pecador. É bonito, é bonito, mas não é bíblico. Não vou aprofundar em detalhes, certo? Mas é questão de lógica mínima. Não estou falando de lógica humana, mas de extração de lógica textual, certo? Aí entra também a questão da doutrina da substituição penal, a qual muitas pessoas interpretam de forma errada, escancaradamente errada, mas também não vou entrar em detalhes sobre isso. Tem mais sobre a doutrina da substituição penal no curso. Aqui no nosso canal, hoje, se eu não me engano, não sei se já tem 700 vídeos, mas tem mais de 600 vídeos aqui no canal. Para vocês aprenderem sobre teologia, tem vários vídeos onde eu faço exegese, não só de assuntos soteriológicos, mas de assuntos escatológicos também. Então, nem tudo eu vou falar aqui no canal, até mesmo porque não daria. E para isso eu tenho o curso. Então, eu ajudo vocês, e na medida do possível, vocês me ajudam também. Vocês podem fazer parte do curso, vocês podem adquirir os livros, certo? Veja bem, antes do primeiro pecado ter sido cometido, antes da fundação do mundo, o sacrifício do cordeiro já tinha efeito, já era eficaz. Por isso que pessoas, na época da lei, antes do sacrifício literal de Cristo, aqui na Terra, há dois mil anos atrás, por isso que pessoas naquela época, veterotestamentária, já eram salvas pela graça. Porque antes de Adão pecar, Deus já tinha disponibilizado essa graça para todo mundo, certo? O pecado veio para todos a partir de um, e a graça veio para todos a partir de um. A diferença é que na cronologia nós temos o pecado. E fora da cronologia, ou seja, na carosfera, nós temos o sacrifício do cordeiro. Ponto. Você tem que entender isso aí, certo? Deus deu o primeiro passo, disponibilizou a graça. Essa graça capacita a pessoa, mesmo estando em pecado, a enxergar o erro, a crer, e então o Espírito Santo vem, convence do pecado, etc. e tal, de modo que Deus é o começo, é o meio e o fim. Já expliquei sobre isso aqui no canal, em outros vídeos, já expliquei isso nos meus livros, já expliquei isso no curso. Então, se você quer saber de mais detalhes, pesquise, procure, adquira os conteúdos, se bem que se você quiser, de forma gratuita, você encontra as explicações sobre esse tema específico aqui no canal, certo? Sobre essa questão, nós podemos falar para as pessoas que Deus as ama? Veja bem. Então, quando nós saímos na rua para evangelizar, e saímos prometendo para todos que Jesus as ama, fatalmente, nós vamos dizer para pessoas que não serão salvas, que irão para o inferno, porque Deus já sabe disso, Deus decretou isso, nós vamos dizer para essas pessoas que Jesus as ama. é uma promessa que não tem garantia na palavra de Deus. Bom, para quem vai me perguntar se eu já assisti o vídeo completo, é claro que já. Algumas vezes, inclusive, é um vídeo público, não estou invadindo a privacidade de ninguém, certo? se você quiser, pode assistir também o vídeo na íntegra, você vai ver que o contexto não abona o que foi dito no trecho específico, porém, no entanto, contudo, e todavia, dentro da doutrina que o Senhor reverendo a Geo Magalhães defende, ele está correto. porque dentro da doutrina que ele defende, seria errado mesmo você dizer para qualquer um, olha, Jesus te ama. Você poderia estar falando isso para uma pessoa que Deus predestinou para o inferno, abandonou de forma irrevogável para o inferno. você estaria mentindo e usando o nome de Deus, o nome de Jesus para isso. Consequentemente, você também não poderia dizer para o seu filho que Deus o ama, que Jesus o ama. Porque você não sabe, pode ser que Deus tenha abandonado o seu filho de forma irrevogável para o inferno. Pode ser que Deus tenha predestinado seu filho para o inferno. E aí? Nesse caso, você estaria mentindo para ele. Então, quando você abraça uma doutrina, você tem que abraçar as implicações lógicas que essa doutrina gera. Ok? É preciso ter isso em mente. Dentro da doutrina que o doutor, que o reverendo defende, o correto seria, olha, você tem que se arrepender. Certo? Você precisa se arrepender. Só Jesus salva. Porém, você só irá se arrepender para a salvação se você tiver sido eleito de forma forçosa, arbitrária, para o céu. Caso contrário, você não vai conseguir. E se você tiver sido eleito de forma forçosa e arbitrária para o céu, mais cedo ou mais tarde, você vai se arrepender para a salvação. Vai ser alcançado pela salvação. Ponto. Então, é complicado. Lembrando que não falo contra pessoas. Aqui a gente trata de argumentações teológicas. Nada pessoal. Até mesmo porque em termos pessoais é uma pessoa que tem uma índole bonita, é uma pessoa que a gente admira. então as minhas discordâncias ficam aí no campo teológico, principalmente na área da soteriologia. Ok? Daí ele vai dizer que a ideia de dizer que Jesus ama não possui respaldo. Você pode assistir o vídeo na íntegra. Eu já fiz isso. Tá? Mas qual sentido teria o apóstolo Paulo sofrer não só o apóstolo Paulo, mas os outros apóstolos, aqueles que vieram depois dos apóstolos e nós e etc. Mas eu vou usar o apóstolo Paulo como referência. Certo? Qual sentido teria ele sofrer, ele sentir dores, passar por prisões, sofrer todo tipo de agressões por pessoas que já estavam forçosamente, arbitrariamente salvas. é estranho. Eu sei, calma, calma, eu sei que existem versículos isolados em Efésios capítulo 1, Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 9, existem versículos isolados que se você utilizar de forma errônea, você chega obviamente a uma conclusão errônea. Já expliquei João 3, 16 aqui no canal, assista, não vou ficar repetindo, no livro eu falo sobre isso também, já fiz a exegese completissississima de Romanos capítulos 8, 9, 10, 11, versículo por versículo, respeitando texto, contexto, conjunto do contexto, implicações lógicas, contexto histórico, etimologia, etc, e etc, e etc. Certo? Então você só cai nessa se quiser. Tá bom? E você pode falar para o seu filho que Deus o ama, que Jesus o ama, porque aqueles que vão para o inferno, obviamente para Deus não existe passado, presente e futuro. Inclusive já expliquei o verbo na voz média em Romanos 9, 22, o verbo preparados. Se você observar no contexto amplo, você vai ver que aqueles vasos de ira, lá em Romanos 2, eram pessoas duras, rebeldes, que estavam preparando a si mesmas para a ira. Certo? Depois você vai ver lá no capítulo 10, que esses vasos de ira, se confessarem Jesus, podem ser salvos. Eles têm a oportunidade. Lá em Romanos 11, 23, se eles deixarem a incredulidade, serão enxertados novamente e etc. Já expliquei aqui no canal. Certo? Não vou ficar repetindo as coisas aqui e tal. Então você pode dizer para o seu filho, para o seu vizinho, que Jesus o ama, que Jesus os ama, certo? Porque esses que vão para o inferno é porque de livre e espontânea vontade negaram a graça que foi disponibilizada para todos. Ou então você pode fazer, como disse o nobre reverendo, não diga para qualquer um que Jesus o ama, porque você não sabe se essa pessoa foi predestinada para o inferno. Certo? Então você tem que dizer assim, olha, você precisa de Jesus, só Jesus salva, você precisa se arrepender, mas você só vai se arrepender para a salvação se tiver sido eleito de forma forçosa arbitrária para o céu. Caso contrário, você não vai conseguir ir. Se você foi eleito dessa forma para o céu, então mais cedo ou mais tarde você vai se arrepender para a salvação. Ponto. Por quê? Porque o fato de você não saber quem são os eleitos, segundo a doutrina em questão, o fato de você não saber quem são esses eleitos para o céu, não te dá o direito de usar o nome de Deus e mentir para o predestinado, para o inferno, dizendo que ele pode se arrepender para a salvação, que ele tem que se arrepender para a salvação, que ele tem essa oportunidade. O fato de você não saber quem são os eleitos, não te dá o direito de mentir em nome de Deus. se a sua doutrina te dá o direito de mentir em nome de Deus, cuidado! Cuidado com essa doutrina quem é o pai da mentira. Então é preciso observar algumas coisas, certo? Eu estou querendo parar de falar sobre esses assuntos relacionados a essa doutrina porque eu já gravei muitos vídeos sobre esses assuntos, já escrevi um livro, mas pessoas continuam perguntando, pessoas continuam enfim. Então galera, vamos passar de nível, vamos avançar aí, pelo amor de Deus. Todavia, quem manda no canal são vocês, os inscritos. Eu gravo vídeo pra vocês, certo? e não é nem questão de dinheiro, se bem que os vídeos são monetizados. Mas pra você ter uma ideia, o mês passado, se eu não me engano, eu recebi 36 dólares do YouTube, um mês inteiro, postando vídeos, 36 dólares. Então isso aqui não é pra dinheiro. Se fosse pra dinheiro, eu tava usando de uma outra forma. se a minha intenção fosse ruim, eu tava procedendo de uma outra forma. E com certeza estaria ganhando muito dinheiro. Você pode ter certeza disso. Certeza absolutíssima. Ok? Então reflita, certo? Fazendo aí uma retrospectiva, já expliquei sobre Romanos 9, 22 aqui no canal, no curso, no livro. Já fiz a exegese completíssima de Romanos capítulos 8, 9, 10 e 11, versículo por versículo no curso e no livro. Ok? Exegese de Filipenses, é Deus que opera em vós, o querer, enfim, já fiz essas exegeses. Ok? Efésios capítulo 1, fomos eleitos em Cristo para a... Enfim, já fiz. Então procure adquirir também, pesquisar aqui no canal, buscar, deixar de ser um parasitário. Não se ofendam com isso, pelo amor de Deus, mas se alguém quiser se sentir ofendido, eu também não tenho problemas com isso. Eu sei que eu não estou falando para ofender, então, né, vamos evoluir, gente, vamos evoluir, certo? Eu ia até comentar sobre aquela Deus odeia o pecado e odeia o pecador, mas, gente, pelo amor do Santo Cristo, como que tem gente que ainda cai nisso, gente, pelo amor de Deus, com internet, com o mundo inteiro na palma da mão, e ainda tem gente que acredita nessas... É complicado. Agora você está entendendo por que é complicado? mas, pode ser que eu fale a respeito disso. Como eu já expliquei aqui, quem manda são os inscritos, certo? Pessoal, faça parte do curso Teologia Biblista Imparcial, eu sei, não precisa me dizer, eu sei, que esse imparcial fere o orgulho de muita gente, a pessoa que pensa que por que ela só consegue ler a Bíblia a partir de uma lente externa, a partir de um pressuposto, todo mundo tem que ser igual a ela. Todo mundo tem que ler a Bíblia a partir de um pressuposto. Não tem como ler a Bíblia de forma imparcial, interpretar de forma imparcial. Então, eu sei que esse imparcial fere o orgulho de algumas pessoas, pessoas desse jeito, mas, eu vou continuar estudando e analisando a partir da imparcialidade. Doa quem doe. Ok? Faça parte dos detalhes na descrição do vídeo. Que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família. Obrigado por tudo. Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!